Quando um cliente entra com apoio estratégico de implementação, de atendimento da CRM7, ele fica muito bem assistido, tanto tecnicamente quanto de atendimento também. Então isso faz com que ele implemente desde o começo de uma maneira correta, em vez de tentar implementar sozinho, falando de um cliente complexo que precisa de um atendimento de um parceiro, que são a maioria dos clientes grandes. Então ele já começa implementando de uma maneira correta e não tem que estar sozinho, ficar lá seis meses penando e aí depois tem que voltar atrás e ver um parceiro e aí ele perde tempo. Então acho que com relação à agilidade e o atendimento de prontidão que vocês dão é fundamental para o cliente gostar tanto da tecnologia quanto da Zorro como empresa que vocês representam nesse caso. Obrigado. 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 Obrigado.